A CIDADE NO BRASIL Ela o exasperava, ele a enfurecia, mas respeito se tornou admiração, e a admiração virou amor. É surpreendente que Zavala já tenha amado? Ela era meticulosa e gentil, muito determinada, teimosa, destemida. Tudo começou com um bebê órfão, vítima dos decaídos. Saladino ensinara a Zavala o dever, a guerra e a luz. Mas Safia lhe mostrou que ele era mais que um instrumento de violência. Ela tinha uma só vida, e queria dividi-la com ele. E ele chamava Zavala de pai. Feliz, Zavala pensou em abandonar a luz, assim como fizera com as lições de Saladino. A alegria acabou como começou, com o filho deles. Quando Rakim seguiu o pai em batalha, Zavala não conseguiu protegê-lo. E Safia não conseguiu salvá-lo. Rakim morreu nos braços da mãe. Zavala queria que ela o perdoasse, mas ela sabia que não havia o que perdoar. E que abandonar a luz não serviria de absolvição para ele. Eles retornaram à vida que levavam antes. Ela encontrou outro amor. Teve uma filha. E quando Safia faleceu, ele pediu perdão a ela. Durante gerações, ele lamentou a perda. Ele desejava o perdão deles. Mas até hoje, ele não o encontrou. 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 Tchau.